Pessoal, eu fiz hoje uma versão pequena do Lamina Flow. Vamos ver a velocidade dele. Esse motor é conhecido por ser lento e bem ineficiente. Mas esse aqui ficou bem rápido. Continua subindo. Como eu terminei esse motor hoje e ainda estou fazendo alguns ajustes, eu acredito que eu ainda vou conseguir mais velocidade nele. Vamos lá. 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 Um improvements. Vamos lá. Ele chegou hoje à tarde. $1.600. Vamos ver até onde eu consigo chegar nesse motor. Funciona dos dois lados. Ele é muito bom de funcionar Bem silencioso, bem equilibrado Valeu tudo, deixe os comentários